Olá a todos e bem vindos à minha review da Ruger 10-22. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com uma licença para uso e porte de arma de tiro desportivo. É uma carabina semiautomática destinada ao tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas de fogo deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos retirar o carregador, puxar o manobrador à retaguarda e inspecionar visual e fisicamente se existe alguma munição na câmara. Após esta verificação, libertar o obturador e efetuar o disparo de segurança para uma área limpa e segura. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se ter executado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A 10-22 é uma carabina semiautomática de calibre .22 Long Rifle produzida pela Ruger desde 1964, praticamente sem modificações ao seu mecanismo de disparo. Existem, no entanto, inúmeras variantes com diferentes canos, coronhas, dimensões e calibres. Até ao momento foram produzidas mais de 5 milhões de exemplares da Ruger 10-22. Na sua caixa vem incluído apenas um carregador rotativo com capacidade para 10 munições. Encontram-se facilmente no mercado nacional carregadores extra com capacidade para 10 e 25 munições. Recomendo apenas a compra de carregadores carregadores da marca Ruger, pois os da concorrência são pouco fiáveis. Ambos os carregadores da Ruger são extremamente fiáveis e fáceis de carregar. São também facilmente desmontáveis para limpeza. Na caixa vem também um carril Weaver que se pode a parafusar no cimo do receptáculo para fixar uma mira telescópica ou de ponto vermelho. Este carril obstrui quase na totalidade as miras metálicas, pelo que resolvi comprar um carril Picatinny da Lippers, com um canal central que permite ver as miras metálicas. Este canal também pode ser usado como alça de mira para tiros rápidos. Esta arma pesa 2,3 kg descarregada, mede 94 cm de comprimento total e tem um cano de 18,5 polegadas. Destes números o que importa reter é que se trata de uma carabina muito leve e compacta. Isto e o facto de ser semi-automática contribui muito para aumentar o fator de inversão. Dá vontade de continuar a disparar repetidamente. As miras são robustas e duráveis, mas não facilitam a pontaria. No caso da minha carabina em particular, a mira da frente não vem bem encaixada no cano. Isto apenas tem impacto estético na arma, não influencia negativamente o tiro. Já em relação à mira traseira, rebatível, considero a arma demasiado pequena para conseguir efetuar tiros precisos e rápidos. Tenho muita dificuldade em adquirir as miras de fábrica com a facilidade que gostaria. Numa escala de 1 a 5, classifico-os com 1. Prefiro usar o canal central do carril Picatinny como alça de mira do que usar para o original. Ainda continuo à procura do sistema de miras que faça jus a esta excelente carabina. Tal como as miras, o gatilho cumpre a sua função, mas está longe de ser brilhante. O seu principal defeito é ser pesado, dificultando tiros de precisão. Numa escala de 1 a 5, classifico-os com 3. A grande vantagem desta plataforma é que é extremamente modular. Isto quer dizer que se podem trocar facilmente muitos dos seus componentes. Existem no mercado inúmeros fabricantes que produzem componentes para melhorar esta plataforma. Sem alterar o seu funcionamento de base, pode-se personalizar uma Roger 1022, exatamente ao gosto do seu proprietário. Existem vários grupos de gatilho à disposição dos utilizadores, que se substituem muito facilmente. Ao substituir o grupo do gatilho, substitui-se também a patilha que liberta o carregador, que muita gente acha difícil de usar, e a patilha que permite trancar e libertar o obturador. Nas armas de percussão anelar, não se deve disparar a seco, pois o percutor embate diretamente nas paredes da câmara, danificando-a e danificando-se a si próprio. Dito isto, a Roger 1022 não tranca automaticamente o obturador atrás no último disparo, o que quer dizer que no final de cada carregador se dá sempre um disparo a seco. No manual da 1022, a Roger indica que esta arma foi desenhada para poder ser disparada a seco, sem sofrer danos, o que a torna de uma exceção à regra. Apesar disto, acho que se devem minimizar os disparos a seco com esta arma. Quanto à fiabilidade, é uma arma extremamente fiável, funcionando na perfeição com todo o tipo de munições, mesmo algumas de baixa qualidade. A minha 1022 encrava esporadicamente com as munições American Eagle de 32 grains. Se esquecermos estas munições, funciona na perfeição, com todas as testadas até ao momento. Em relação à ergonomia, também a classifico com 5 numa escala de 1 a 5, não tenho nada de mal a referir. O processo de desmontagem e montagem para limpeza, para um nabo como eu, não é nada fácil. Não tenho nada a apontar ao processo de desmontagem. É apenas necessário apertar um parafuso no fuste e retirar 3 pinos com um punção. Em relação ao processo de limpeza, não gosto do facto de apenas conseguir introduzir a vareta de limpeza pela boca do cano. Os especialistas dizem que se deve introduzir a vareta de limpeza pela câmara para não danificar as estrias na boca do cano. Depois de limpa, na hora da montagem é que as coisas complicam bastante. Tenho extrema dificuldade em fazer coincidir as indentações no obturador com as do manubrador, enquanto mantenho a mola de recuperação comprimida. A melhor forma que arranjei foi usar uma chave de fendas para me ajudar a comprimir a mola de recuperação, tornando o processo ligeiramente menos penoso para mim. Claro que com este método já arrisquei todo o interior da caixa da colatra. Caso conheçam um método melhor, por favor partilhem. Muita gente acusa a 10-22 de ser pouco precisa e considera-na pouco adequada para participar em provas. Sou obrigado a concordar com os que dizem mal das miras ou do gatilho, mas tenho de discordar dos snopes que se queixam do cano não ser martelado a frio. A 10-22 é muito mais precisa que eu. Se os tiros não acertam no alvo, é por minha culpa e não do cano ou da arma. Mesmo com as suas miras metálicas más e o gatilho pesado, já fiz tira 100 metros com a precisão de um relógio suíço. Já vos disse que a minha 10-22 custou menos de 300€? Isto para o mais distraído é uma excelente relação qualidade-preço para uma carabina extremamente versátil, personalizável, precisa, bonita e divertida. Pessoalmente, acho que uma arma semi-automática é mais divertida que uma arma de repetição, pois permite ao atirador concentrar-se no tiro e esquecer a operação da arma. Esteticamente, considero esta arma muito bonita, principalmente com o carregador original das munições. Tenho de classificar com 5 numa escala de 1 a 5. Para os que não a consideram apelativa, existem centenas de cronhas e outros acessórios que permitem alterar o seu aspecto visual. Tenho de dar uma classificação final de 5 numa escala de 1 a 5 a esta arma. No que diz respeito a armas, foi a minha melhor compra até o momento. Acho que todos os aficionados do tiro deviam ter uma destas carabinas na sua coleção. Se queres comprar uma carabina de calibre 22LR e estás indeciso, esta é claramente a arma certa para ti. É excelente, tal como vem de fábrica, e é infinitamente personalizável, tanto ao nível do seu mecanismo como da sua estética. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Eu... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.